Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A gente pode falar das nossas mentes, não poder não são da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém Queridos nós, como vocês já sabem, estamos na série Dois Dias Antes da Cruz Aqueles últimos dois dias que o Senhor Jesus esteve na terra Passou os ensinamentos mais importantes da sua trajetória de três anos de ministério Para que aquilo nunca mais deixasse de ser lembrado E eu te disse que sem repetição alguma Passam de cem pregações esses dois dias antes da cruz Nós já vimos a parábola de virgens Agora estamos estudando em trinta e poucas já pregações a parábola dos talentos Onde o Senhor registrou fatos muito importantes por trás dessa parábola E nós estamos agora parados na frase quando ele disse assim Ao que tem mais se dará Lembram vocês de algo que vimos juntos, que o galardão é pessoal Então, quando na hora da contagem, coisa que já pregamos Lá no Facebook, Apeu e Sam Halawi Você tem uma página sem nenhuma poluição visual Com todas as pregações, a disposição já do seu próprio celular Para você ouvi-las, está bem? Então, uma das pregações nós vimos juntos Que a contagem do galardão pessoal Ela não é no coletivo Ele não chamou todo mundo e falou Oh, eram tantos talentos e virou tanto Não É cada um Oh, vem você, vem você, vem você Na hora do galardão Entra no gozo do teu Senhor Verbo no singular, entra E aquele que foi rejeitado Que brincou com o talento Enfim, não vou ser repetitivo Então, aí já Hoje nós estamos na pregação 44 Nós já tivemos aí, só nesse tema Quase 30 pregações da parábola Para você ouvir e lembrar tudo o que tem sido dito Então, o rapaz que brincou com o talento Que faltou educação, etc Vemos que o Senhor Jesus gostaria que todo mundo dissesse Mudou de perfil Mudou de perfil Uma coisa que nós ainda não abordamos Nenhuma vez até agora Nós vamos falar do perfil E nós vamos terminar falando do seu lugar Mais forte no mundo A Bíblia nos surpreende Com as mudanças repentinas do perfil de Deus Vocês pegaram os papéis da minha pregação Me deram as de vocês Ah, tudo bem, deixa eu mudar Então, tudo bem Deixa eu dar para você Leva para a sua família E o que eu já aprendi Seguinte A Bíblia nos surpreende Como Deus parece que muda de personalidade Que não é verdade Mas a coisa é muito atrelada ao seu comportamento Porque para que este que brincou com o talento Viesse com a Bíblia nos surpreende Viesse com a Bíblia nos surpreendimentos Estivesse tão seguro para jogar o talento de lado E cuidar do cuidado e cuidar da própria vida É porque ele desfrutou muito tempo do amor deste Senhor que é muito bom Que para não ser repetitivo outra vez Está nas outras pregações Um Senhor bom Então ele se acostumou com a Bíblia nos surpreendimentos Então ele se acostumou com um Senhor muito bom E ele não esperava obviamente a resposta final Quando o Senhor Jesus disse para ele Já que você me chama de ladrão Então vou fazer isso, isso e aquilo E você vai parar no inferno Queridos, nós temos No perfil de Deus Ligado ao nosso comportamento Contrastes muito fortes Um deles, eu quero te narrar alguns Ele mesmo nos diz Olha, se te deram tapa numa face do rosto Ofereça outra face Mas ele mesmo chega lá no Em João 2, lá no No templo onde estavam vendendo As coisas E chicoteou todo mundo Ele não chicoteou porque vender livro na igreja é pecado Não é isso Se eu na minha igreja não compro o livro Que meus pais espirituais leram Para me dar, para eu ler na minha casa Onde eu vou pegar isso? É que antigamente as pessoas tinham que trazer o animal Que fazia parte da vida delas Você já viu aquele que cria galinha? Mas tem aquela que ninguém pode matar Porque ela é do filhinho, da filhinha Isso tem Tem gente que criou cabrito Nunca mais comeu carne de cabrito Porque soube que mataram o cabrito dele mesmo Aí sentiu o peso Então Deus falava assim Você me traz animal do seu contexto Você sai com ele do seu contexto Você não chega lá e compra e traz ele para mim Esse que tem que ser sacrificado Em seu lugar Para você olhar para o cordeiro e falar Puxa, ele não fez nada Eu amo tanto ele Ele está morrendo por mim Ele não fez nada Eu sou culpado Para a pessoa não querer mais pecar O que os fariseus fizeram? Não, é fonte de lucro Falaram para o povo Não traga animal de casa Você compra ele aqui Dentro do templo Então o Senhor Jesus Viu até onde chegou a impetulância Desses caras da sua ganância De desligar completamente o povo de Deus Mas você vê o mesmo Senhor Jesus que diz Olha, você dá outra fase É o mesmo Jesus que escoteia todo mundo Ele não mudou Esse contraste não está num Deus Que anda por duas vias Ele está ligado ao nosso comportamento O mesmo Senhor que oferece uma fase E diz Eu vou ao matador como ovelha muda Como o cordeiro imbaculado mudo Mas eu mesmo Que se é para defender a causa Eu pego o chicote na mão E chicoteio todo mundo O perfil do contraste de Deus Está ligado ao nosso comportamento Encontramos na parábola Este choque Entra no gozo do teu Senhor Não importa quanto você ganjou Você se esforçou Entra Entra Você vai para o inferno Como pode? Pode Pode Está ligado ao nosso comportamento Segundo lugar Numa parte Ele afirma que ele deseja salvar a humanidade inteira João 3, 16 e 17 João capítulo 3, versículo 16 e 17 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Diga a Deus Que quer salvar o mundo inteiro Deus quer salvar o mundo inteiro Primeiro Timóteo 2, versículos 3 e 4 Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador O qual deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Então ele quer salvar a humanidade inteira Ele está dando o filho por essa causa Portanto O mesmo Senhor Jesus que falou estas palavras De João 3 O mesmo que falou Eu vim, ninguém me obrigou Eu espontaneamente vim O mesmo O que ele fez mesmo com Judas? João 3, 27 Entregou Judas ao abismo Como pode Como pode alguém dar a própria vida Para salvar um ser humano E se mesmo alguém Mandar alguém para a boca do inferno Já pensou? Leia João 13, 27 E após o bocado Imediatamente entrou nele Satanás Então disse Jesus O que pretendes fazer Faz-o depressa Não é que o Senhor Jesus mudou de perfil Mas é o comportamento Por que que pastor Você vai manter esta sequência Por mais alguns exemplos Para a gente Para te lembrar Que você está ocupando A posição corretíssima E está vindo aqui A 43 Essa é a 44 Pregações como esta Que tem mantido você de pé Diante de Deus Que tem te ensinado A respeitar os limites Com Deus Na minha casa Tem um cachorro Que agora o apelido é generalizado Virou, virou notícia Mimado E Ele é mesmo Eu estou te garantindo Que Ele é Eu não posso imaginar Que Ele está com vontade De alguma coisa Eu já corro lá Mas a tua pastora Diz o Issam Quando eu digo não Ele já fica olhando na porta Se você vai ver Ele não pode sair dos limites Eu esfolo Ele Pastor Vou chamar A coisa dos animais Chama Eles vão olhar para Ele Vão ver Ele gamado em mim Ele não vai contar a verdade Porque sabe o que vai acontecer depois Se Ele passar dos limites Eu olho Aquela cinta Eu estouro Ele Não tem valor nenhum Pessoa que você manipula Tem cheio de beijo De abraço Não tem Pessoa que você manipula Pessoa que precisa de você O abraço dela não significa nada Para você Ah deixa eu falar Agora a pessoa que a autoridade Na sua vida Tem cheio de abraço Ah isso é lindo Eu estive recentemente Agora Como sabem Lá na minha terra Nossa Finalmente encontrei Criança mimada Eu falei assim para minha tia Tira ela de perto de mim Ela é muito chata Muito mimada Toda vez que eu vier Nesse apartamento Eu estou cansado Me tira ela daqui Minha tia falou Luciano você está me deixando chateada Você pode ficar chateada Mas que ela é chata Primeira neta Primeira neta Naquela Naquele arraial ali Tudo que faz Aí ela te vê Começar a chorar Eu já sei porque ela está chorando Porque ela está com medo Que não dê atenção Para esse novo Que está na sala Eu quero Ah vai me culpa Tem um cachorro para bater Ela ainda tem que bater Em filho de outros Então eles Ela chora Eles enchem de beijo Para ela Esse beijo Não vale em nada Porque se ela está manipulando A casa toda Seu beijo para mim É um acréscimo Vou ver se me interessa O abraço de Deus Na tua vida Ele é oriundo De um Deus Que anda com os dois perfis Ao mesmo tempo Por que o colo de Deus É muito bom Para a gente Porque aqui Nós ainda respeitamos O outro lado de Deus Se a gente sair do limite Você vai olhar Para quem está do seu lado E vai dizer Não saia do limite Deu para entender agora? Esses que entraram No gozo do seu Senhor Quando viram o seu Senhor Mandando o cara Para o inferno Esses onze discípulos diretos Quando viram Jesus Mandando Judas Para o inferno Respeitaram muito mais O amor de Jesus Cristo Por eles Então queridos Eu vou continuar Mostrando o perfis aqui Para vocês entenderem Que com Deus Não se brinca Crente que não quer fazer Nada para Deus Não quer fazer obra Não quer produzir Não quer chamar A glória de Deus Na terra Vem dizer para mim Que é salvo O meu Jesus Nesta parábola Das coisas mais importantes Que disse da Bíblia Nos últimos dois dias Da existência dele aqui Me diz que ao contrário Que Deus tem dois perfis Não é só Deus não tem só o perfil De salvar Deus tem o perfil De não me leve ao extremo Porque você vai conhecer Um lado que você não está pronto Eu uso muito Essa frase Com muitos Com estranhos Com amigos Com sua pastora Com quem for Eu vou Não quer Puxar Puxar o outro lado Meu Você não está pronta Isso no Líbano Eu faço Tentou me irritar Não queira Vocês não estão prontos aqui Fiquem com o meu lado Bom e não me perturbe Para começar Tirem essa menina Daqui Então Nós não estamos Errados Em respeitar Os limites E em querer Dar fruto Quantos dizem Amém a isso O dar fruto Não é opcional A parábola Não deixa Como opcional O Senhor Jesus Registra Como fator Da grande existência Da salvação Dele na nossa vida É a gente Querer dar fruto E crescer Para a glória De Deus Aplaude ele Por isso Terceiro Mais um exemplo Muito forte Esse é demais Mateus 16 O Senhor Jesus Acaba De aclamar Pedro Publicamente Diante dos 11 Pedro Parabéns Olha Pedro Não só você teve Uma conexão Celestial Pela primeira vez Entre todos Os outros 11 Você Pedro Foi o primeiro A ter uma conexão Com o Pai Para receber Esta revelação E acabo de dizer Que acabei De entregar A chave dos céus Na tua mão Minutos depois Olha o que ele Fala para Pedro Mateus capítulo 16 Versículo 16 A 23 Respondendo Simão Pedro Disse Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo Então Jesus Lhe afirmou Bem-aventurado É Simão Barjonas Porque não foi Carne e sangue Que te revelaram Mas meu Pai Que está nos céus Também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja As portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Dar-te-ei As chaves Do reino dos céus E o que ligares Na terra Terá sido ligado Nos céus E o que desligares Na terra Será sido Desligado Nos céus As maiores Palavras Do novo testamento Que podem ser dadas A um homem Foram dadas Por Jesus Cristo A Pedro Não tem maiores Palavras do que estas Não tem autoridade Maior que esta Continua lendo No mesmo episódio No mesmo instante Continua Versículo 20 Então advertiu Os discípulos De que a ninguém Dissessem ser Ele o Cristo Desde este tempo Começou Jesus Cristo A mostrar A seus discípulos Que lhe era necessário Seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas Dos anciãos Desde aquele tempo Não é que mais tarde Desde aquela declaração Ele abriu o jogo Ele falou Então já que nós Entendemos que vai ter Igreja Vai ter chave dos céus Então vou abrir o jogo Para vocês Aí ele contou Ele tem que ir para a cruz Continua Dos principais sacerdotes E dos escribas Ser morto E ressuscitado No terceiro dia E Pedro Chamando a parte Começou a reprová-lo Dizendo Tem compaixão de ti Senhor Isto de modo algum Te acontecerá Mas Jesus Voltando-se Disse A Pedro Arreda Satanás Tu és para mim Pedra de tropeço Porque não cogita Das coisas de Deus E sim Das dos homens O Deus Senhor Jesus não é Desequilibrado Psicologicamente Mas olha a velocidade Que mudou o perfil dele De chamar Pedro Do primeiro homem Do Evangelho Na terra Para Satanás Incorporado E falar para ele Sai de perto de mim Eu não te quero Aqui rapaz Isso Isso Não é perfil De um Deus Desequilibrado É perfil De um Deus Com quem não se brinca Há limites A perdão de Deus Nos limites Ele é muito longo O fôlego de Deus Com a gente É muito longo Mas há limites Hoje Vocês vão sair daqui Revestidos De poder Muito fortes Glória a Deus Mas vocês vão sair Também sabendo Dos limites Queridos Sou Como Paulo Dizia O principal Dos pecadores Desta igreja Mas eu sei Respeitar os limites Até onde dá E até onde não pode ir E um dos limites Que você não pode Jamais violar É aquilo que Deus Falava no Velho Testamento O filho Que falar para os pais O fruto Que vocês esperam de mim Não terão Seja apedrejado Imediatamente Até a morte Um dos limites Desta parábola É Não me diga Que o meu chamado Na tua vida Você vai abortar Tem crente Que nem sabe Que chamado tem Louvou a Deus Pela tua vida Por ter sido colocado aqui E há 44 pregações Que você vem ouvindo Que a glória de Deus Vai descer Nas tuas costas Dá glória a Deus Por isso igreja Uma das coisas Que mantém a gente vivo Palavra do domingo que vem Já estou adiantando Essa frase É o fato Da gente ainda Querer a glória De Deus Pode o ser humano Que está em Cristo Estar na pior Mas se ele ainda Está querendo a glória De Deus Todo o bem Lhe virá Aplaude a Deus Aplaude Aplaude mesmo Quarto caso Quarto caso Mediante o comportamento O mesmo Deus Que põe o Espírito Santo O amado Espírito Santo O próprio Deus Que põe o amado Espírito Santo E lhe pede Entra nesta pessoa O mesmo Deus Tira o seu Espírito Santo E põe um demônio lá É o mesmo Mediante O nosso comportamento Esse Deus Não é prefabricado Que eu estou pregando Para você É o Deus da Bíblia mesmo Que tem limites Vamos para 1 Samuel Capítulo 10 Versículos 1, 6 e 7 Deus colocou O Espírito Santo Em Saúl Leia 1 Samuel Capítulo 10 Versículo 1 6 e 7 Tomou Samuel Um vaso de azeite E o derramou Sobre a cabeça E o beijou E disse Não te ungiu Por ventura O Senhor Por príncipe Sobre a sua herança O povo de Israel Por que o beijou? Todo mundo diga Beijo de Deus Mimo de Deus Mimo de Deus Porque Saúl Era lindo Era bonito Ele queria as coisas De Deus Era tenro Coração humilde Não se sentia No privilégio De se aproximar Do profeta Está aí o mimo De Deus Continua Versículo 6 E o Espírito E o Espírito do Senhor Se apossará De ti E profetizarás Com eles E tu serás Mudado Em outro homem Quando estes sinais Te sucederem Faz o que A ocasião Te pedir Porque Deus É contigo Foi Deus Que introduziu O amado Espírito Santo Dentro de Saúl E tornou-lhe Profeta e guerreiro Versículo No capítulo 16 Versículo 14 É o mesmo Deus Não é outro Primeira Samuel Capítulo 16 Versículo 14 Tendo-se retirado De Saúl O Espírito do Senhor Da parte deste Um Espírito maligno O atormentava Da parte do Senhor Um Espírito maligno Para dizer para ele Rapaz Escutem essa frase Tem gente que me pergunta Pastor Por que que a coisa Foi simultânea É o Espírito Santo Entrar em Davi Que um demônio Entra em Saúl Por causa Enche o pulmão E diga Da função Da função Do chamado Do chamado O Espírito Santo Estava em Saúl Para um chamado Quando Saúl Rejeitou O Espírito Santo Teve que sair de Saúl Entrar em Davi Para fazer o mesmo chamado Deus falou para Saúl Deus está levantando O menino Em teu lugar Queridos Ninguém vai abortar Só sobre mim Só sobre mim Porque Ele me ama Ele está sobre mim Para uma função Para um lugar Que eu estou ocupando Na frente dele O Espírito Santo Está sobre você Também para uma função O Espírito Santo O Espírito Santo Não tem E nós não somos melhores Que outras igrejas Não estou aqui Fazendo comparação Porque se fôssemos A melhor igreja Que Deus tem Não estaríamos ainda Com tanta cadeira Vazia para começar Mas uma coisa boa Que nós temos Nós temos um chamado Claro E é dos grandes E não abrimos mão Não olhe para nós agora Olhe para o que nós Estamos chamando A existência Porque o que estamos Invocando nesse lugar É o que realmente Nós somos E almejamos ser E o que nós vamos receber Tudo o que pedir Desrecebeis Quem pede O Espírito Deus lhe dá sem medida Para uma função Sem medida Quinto exemplo O Senhor Jesus Pede o que? Ame a Deus De toda a tua alma Se apaixone por Deus O mesmo Senhor Jesus Mais tarde diz assim Não tema um homem Que não pode Só pode matar o corpo Tema esse Deus Que pode pôr o corpo E a alma no inferno É porque Deus É um desequilibrado Não Jesus está dizendo Não saia dos limites E um dos limites Que você não pode romper É o chamado Na tua vida É por causa do chamado Que tem crente Que vive acertando a vida É por causa do chamado Que tem pai Que abandona a família E volta em casa Quando você está Apegado ao teu chamado Em Deus Você continua Aguentando roxões Lutas Você não entende Mais nada Mas você ainda sabe Que o chamado Te manda permanecer Não é a chama Que nos mantém De pé Nesse ministério Quantas águas Já não passamos Quantas guerras Glória a Deus Hoje melhorou Lógico Mas quantas guerras Que nós nem te deixamos sentir Águas turbulentas Infernais Passavam debaixo Dos teus pés Você não ficava Nem sabendo Eram guerras Contra a tua igreja Nós aplacávamos No peito aqui Por quê? Qual era a nossa segurança? O nosso chamado Não podemos nos distrair Não podemos abrir mão Deus não vai deixar A igreja dele roer Porque o chamado dela É muito grande Deus não vai deixar A tua vida sucumbir Porque o teu chamado É muito grande Sexto ponto O Senhor Jesus diz Se me derem um copo de água A quem estiver me servindo Eu dou minha palavra Que não passará sem galardão Não precisa ler Mateus 10,42 Ele mesmo diz Diz essas palavras Sobre o copo d'água Em Lucas 17,10 Ele diz para os discípulos Mas quanto a vocês Diga Quanto a mim Quanto a mim Ele diz assim Quanto a vocês discípulos Que são íntimos meus Depois que fizerem Tudo que mandaram vocês fazerem Terminaram de fazer O que mandaram vocês fazerem Na minha obra Sentem num canto Em particular E digam assim Somos servos inúteis Porque só fizemos O que nos foi mandado O que ele quis dizer com isso Ele diz para a multidão Que nem chamado tem Se eles derem um copo de água Para você continuar pregando E não sacar a voz Já é muito Mas para você Que anda comigo Não é só o que te mandaram fazer É deixar o Espírito Santo Te usar sem limites Obras maiores Farás De vocês Eu espero muito mais Eu mesmo Senhor Jesus falando O mesmo Com a boca dele Falou do copo de água O mesmo falou Digam Somos inúteis Porque devíamos ter feito Muito mais Do que nos foi mandado Devíamos expandir No Espírito Santo Devíamos aceitar Que o nosso chamado Está de pé Sétimo caso A própria Bíblia diz Terminando com Esses detalhes Do perfil de Deus Desse Contraversa Do nosso comportamento A própria Bíblia diz Segunda Samuel 22 Leia rapidamente 24 a 33 Eu preciso te alimentar Com a palavra de Deus Hoje Não que vocês Não tenham comido Muito bem Até agora As pregações Têm sido muito Carregadas mesmo De pão Porque eu edito elas Eu escuto Vocês realmente São um povo Que Deus privilegiou Altar De dar comida Não importa Quem de nós pregue A unção desse E o Espírito Santo Nos dá pão vivo Para a gente comer Leia Segunda Samuel 22 Versículo 24 Também fui Inculpável Para com ele E me guardei Da iniquidade Daí Me retribuis O Senhor Segundo a minha justiça Segundo a minha pureza Diante dos seus olhos Está vendo Ligado a mim Como seu servo Ministro Sua serva Ministra Seu filho Sua filha Continua Para com o benigno Benigno Te mostrarás Com o íntegro Também íntegro Com o puro Puro Te mostras Com o perverso Inflexível Tu salvas O povo humilde Mas com um lance De vista Abate os altivos Tu Senhor És a minha lâmpada O Senhor Derrama a luz Nas minhas trevas Pois contigo Desbarato Desbarato Exércitos Com o meu Deus Salto muralhas O caminho de Deus É perfeito A palavra do Senhor É provada Ele é escudo Para todos Os que nele Se refugiam Pois Quem é Deus Se não o Senhor E quem é rochedo Se não o nosso Deus Deus é a minha fortaleza E a minha força E Ele Perfeitamente Desembaraça O meu caminho Aplaude Ele Aplaude Então Então Você vai escolher Em que estado Vai permanecer Se é no mimo No carinho No afeto Na liberação Das promessas No toque de Deus Ou na sua ira Você vai escolher Na abundância Tem gente que não sabe Viver com abundância A primeira coisa Diante da abundância É que eles abandonam A obra de Deus Deixam Deus falando sozinho Quando Desde quando O problema de Deus Era um dinheiro Que você tivesse a mais Nunca Mas se o dinheiro a mais Te faz ir lá Se perder Perder tempo Não quer mais Chamar a glória de Deus O que ele tem que fazer Tem que te amar o mesmo Mudando para o ponto Mais importante Da palavra Por isso Nós temos que encontrar Um lugar Onde a gente É forte em Deus Aonde é esse lugar Aonde você No particular No individual Você é forte Vejamos Deixa eu te falar algo Se esta Não é um ponto Fixo de preguiça No Oriente Médio Hoje é Eu estava no Líbano E o meu coleguinha Ele dorme Da meia noite Até oito da manhã Porque ele precisa ser feliz Aí ele vai trabalhar Que é A loja dele Já do lado do prédio Porque lá é tudo Assim gordadinho Então ele trabalha De umas Mais ou menos Dez da manhã Ele acorda Oito Oito e meia Porque ele é Dedicado O trabalhador Mas a loja Depois que ele foi No café Tomou café Falou Falou E não disse nada A loja dele A loja dele Mais ou menos É aberta Às dez Porque lá Antes disso Não tem nada Aberto Ele Se mata Até uma da tarde Ele vai almoçar Sobe o prédio A esposa está Com a comida pronta Aí ele come E dorme Porque ele tem que fazer A siesta Para aguentar o dia O rojão Aí ele volta A trabalhar Até quatro e meia Da tarde Mais ou menos Cinco Se ele for Bastante dedicado E eu estou fazendo Uma pergunta E toda vez Que chegava nele Em perra Falei Rapaz Acelera Hoje eu não dormi A tarde Eu não estou bem Eu olhei para ele Eu falei Esse cara Precisa de uma semana No Brasil Ah Então hoje Ficou um ponto fixo Mesmo De vagabundice Lá Porque agora Temos o ventilador O ar-condicionado Entenda uma coisa Naquele deserto Baseado naquelas Construções antigas Ou na tenda Você sair Do meio dia Até quase Duas e meia Três da tarde É insano É morte É impossível Zero probabilidade De sobrevivência Você estar No horário Entre meio dia Duas e meia Até quase Três da tarde No deserto Eu estive na Arábia Saudita Eu andava na avenida Mais ou menos Nesse horário Eu sei o que estou te falando Você não encontra Uma alma viva Na rua A siesta É porque o cansaço O calor Porque não tem ar-condicionado É tão infernal Que a pessoa Que a pessoa só tem uma escolha Se esconder do sol Comer Porque a hora do almoço Piorou Por causa da digestão Tem que dormir mesmo Então A siesta Não nasceu De vagabundice Nasceu Obrigatoriamente Porque é insano Estar lá Insano Estar fora Debaixo do sol Quando você está Numa tribo Num vilarejo Você não encontra Ninguém Ninguém Na rua Na areia Está todo mundo Lá dentro Se Está vivendo Algum clima hostil O chefe Da tribo Do clã Enfim Ele põe Algum escravo De vigia Então Um escravo Nesta hora Ele foi escalado Para aguentar Aquele inferno Não adianta Falar não Mas ele está Debaixo de uma coberta Que o sol Não pega Porque ele vem De todos os lados Só que ele tem Que proteger Qualquer coisa Ele tem que avisar Olha tem inimigo Tem ladrão Pela frente O que Você não entende Em algumas coisas Que lê na Bíblia E não tem problema Nenhum por isso É porque você Não vem daquela cultura O que aconteceu Com Abraão Filhos Isso não existe Isso não é normal Este homem É muito acima Muito acima Em nobreza Em ser um guardião Do que você pode imaginar O episódio De Abraão Que vamos ler agora E vamos aprender Como vamos sair fortes Hoje daqui Vem De ver Que Abraão No maior calor do dia Ele está lá fora Guardando a tribo inteira Os escravos A esposa Os bens Acordadão Ele Tanto é Que quando vieram Três seres Celestiais E vou provar Que são celestiais Para se encontrar Com ele Se o escravo Dele Tivesse de vigia Correria Para informar E dizer Olha Estão vindo três Mas não tem isso Mas não tem isso No episódio No episódio Diz que no maior calor Do dia Que é insano Ele está lá Guardando a casa dele O chamado dele A promessa dele A família dele Tudo que é dele E diz que foi Ele Que avistou os três seres E correu Na direção deles Vamos ler Algumas coisas E entender melhor Tudo isso Gênesis Capítulo 18 Antes de começar a ler Deixa eu te dar Esses três pontos Rapidamente Abraão Estava diante De seres celestiais Número um Se um homem Normal e comum Chega para Abraão E diz Daqui a um ano Eu estou abrindo Uma madre de sala Estou te rejuvenescendo Inclusive vou destruir Duas cidades Na verdade Três O ar tinha que rodar junto Que era no mesmo Local geográfico Vou rodar Três cidades De uma vez Do mapa Vou riscar Se é um homem comum Abraão Ia dizer Rapaz Por falta de louco De hospício Você veio parar aqui Mas você não encontra Em Abraão Nenhum estresse No diálogo Nenhuma colisão Você encontra Em Abraão Dizendo Uma senhor Mas não dá Para fazer assim Assado Porque ele estava Diante de seres celestiais Número dois Ninguém convida Um viajante E não senta Na mesa com ele Isso é a maior ofensa Você já pensou Você me convida Para comer na sua casa Mas eu chego Justo você não está Faz sentido Abraão Abraão estava diante De seres celestiais Ele ficou de pé Grudado na árvore Que é a posição do escravo Então queridos Essa coisa De Abraão Ter se encontrado Com eles É uma coisa Sobrenatural Mas tem tudo a ver Outra coisa Para preparar o cabrito Abraão não chamou Um escravo Falou Vem cá Me arma uma mesa decente Abraão foi ele Onde está o rebanho O rebanho Não fica do lado Ele fica fora Do contexto Da morada Porque o rebanho Passa muita doença Para o ser humano Ele foi até lá Ele escolheu E trouxe-se na mão E falou Pode assar isso Rápido para mim Que eu vou voltar A cuidar deles Então Abraão Estava diante De três seres celestiais Falem o que quiserem Falar o idioma Que for de um Deus Falando na terra Abraão Dizia Amém a isso Mas o que me chama Atenção Comece a ler Gênesis 18 Versículos 1 a 4 Gênesis 18 1 a 4 Apareceu o Senhor Abraão Nos carvalhais De Manri Quando ele Estava sentado Em a entrada Da tenda No maior calor Do dia Levantou ele Os olhos Olhou E eis Três homens De pé Em frente dele Vendo-os Correu da porta Da tenda Está vendo que não Tem nenhum escravo Informando nada É Abraão No maior calor Do dia Ele está presenciando Nós temos que pegar O exemplo de Abraão Entender que quando Queremos fazer a obra De Deus Nós estamos protegendo Tudo que é nosso Todo mundo diz Amém aqui Amém Estamos protegendo O que é nosso Estamos construindo O que vai ser nosso Continua Vendo-os Correu da porta Da tenda Ao seu encontro Prostou-se Em terra E disse Senhor meu Se acho mercê Em tua presença Rogo-te Que não passes Do teu servo Traga-se Um pouco de água Lavai os pés E repousai Debaixo desta árvore Por que que ele Se postou em terra Porque já não está Com cenas normais Na frente Versículo 7 e 8 Abraão por sua vez Correu ao gado Tomou um novilho Tenro e bom E deu ao criado Que se apressou Em prepará-lo Tomou também Coalhada E leite Tomou ele Abraão foi buscar Tudo isso aí Continua E leite E o novilho Que mandara preparar E pôs tudo Diante dele E permaneceu De pé Junto a eles Debaixo da árvore E eles comeram Debaixo da árvore Porque o sol É insuportável Porque é a posição Do escravo Olha a disposição Deste homem Olha o perfil Com que Deus está lidando Deus quer te encontrar Assim igreja Deus quer te achar Em prontidão Nós podemos ser pecadores Falhos Cheios de problemas psicológicos Mas quando falar De glória de Deus É com a gente Aleluia Agora é a gente aqui A pessoa te leva Até susto Nossa Você deu um pulo Parece que você acordou Lógico que acordei Mas está vendo alguma coisa Não Mas por que você ficou animado Assim Porque é tudo Que eu estou buscando É tudo que eu creio Na volta de Cristo Nesse avivamento Que vai chegar Na casa firme Que vamos levar Pelo mundo inteiro Não vamos pedir um real Para ninguém Porque vai vazar Dinheiro por aqui Que vai sair Pelas portas Eu creio nessas coisas Eu vou crer Até o dia Que Jesus voltar Que vai se achar Glória a Deus Você crê comigo nisso? Aplaude ele Aplaude Eu creio Aplaude mesmo Esse ser celestial Fala dele próprio Dizendo Eu vou fazer isto Versículos 10 a 14 10 a 14 Disse um deles Certamente voltarei a ti Daqui um ano E Sara Tua mulher Dará a luz A um filho Sara Estava escutando A porta da tenda Atrás dele Todo mundo diga O episódio é singular O episódio é singular Só com Abraão Só com Abraão Está percebendo aqui? Entre eu e você Abraão É particular É singular Eu não estou falando aqui No vilarejo todo Estou falando com você E porque eu estou tratando Com você Sara vai se beneficiar Dessa conversa Que estamos tendo aqui E você vê Esse Senhor dizendo Eu vou voltar daqui um ano E eu vou garantir Que tenha um filho No balaço Continua 11 Abraão e Sara Eram já velhos Avançados em idade E a Sara Já lhe havia cessado O costume das mulheres Riu-se pois Sara no seu íntimo Dizendo consigo mesma Depois de velha E velho também O meu Senhor Terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão Por que se riu Sara? Dizendo Será verdade Que darei ainda A luz sendo velha? Acaso para o Senhor A coisa Demasiadamente difícil? Daqui a um ano Neste mesmo tempo Voltarei a ti E Sara Terá um filho Diga glória a Deus Igreja Glória a Deus Agora versículo 17 Ao 19 Terminamos as leituras Por aqui mais ou menos Leia Disse o Senhor Ocultarei a Abraão O que estou para fazer Visto que Abraão Certamente virá A ser uma grande E poderosa nação E nele serão benditas Todas as nações da terra Porque eu escolhi Para que ordene A seus filhos E a sua casa Depois dele A fim de que guardem O caminho do Senhor E pratiquem a justiça E o juízo Para que o Senhor Faça vir sobre Abraão O que tem falado A seu respeito Repara que toda a promessa Que está sendo dada Por Abraão Vai vazar Terminando dentro Da sua casa Mas pastor Sou solteiro Sou solteiro Entenda uma coisa O que Deus está construindo Na tua vida Vai desembocar Numa casa Que vai ser sua Um lugar Que vai ser seu Agora vamos estudar Isso com calma No versículo 1 Leia para mim de novo O versículo 1 Gênesis 18 1 Gênesis 18 1 Apareceu o Senhor Abraão Nos carvalhais De manre Esses carvalhais De manre Manre significa Força Vigor Carvalhais Colunas De madeira Colunas Carvalhais De manre Significa Colunas De força Colunas De vigor Me fascina A Bíblia Me fascina Porque esses carvalhais De manre Entram no histórico De Abraão Duas vezes E nelas Abraão Tem duas Experiências Com Deus Então na primeira Vez Não acontece Em Gênesis 18 Acontece antes Quando Abraão Está nos carvalhais De manre Significa que Deus É forte Para ele Agora Abraão Está forte Em Deus Está com vigor Aí acontece Uma guerra De quatro reis Que dominam Cinco E levam Ló Como agora Deus é forte Para Abraão Diga Deus é forte Para mim No particular Deus é forte Para mim No particular Então Abraão Agora é destemido Ele não está Como quando Estava fraco Saindo de faraó Com mentiras Agora ele está Forte nos carvalhais De manre Então ele diz Eu vou lá Com quem estiver aqui E eu vou Arrebentar esses quatro reis E vou trazer Ló De volta Ali Nos carvalhais de manre Que a primeira vez Ele recebe a promessa Lá em Gênesis 13 e 18 Que é Capítulos atrás Leia Gênesis 13 e 18 E Abraão Mudando suas tendas Foi habitar Nos carvalhais de manre Diga Carvalhais de manre Carvalhais de manre Foi habitar lá Verso capítulo 14 Versículo 1 Não, não antes Continua lendo Continua lendo Habitar nos carvalhais de manre Que estão junto a Hebron E levantou ali Um altar ao Senhor Está aí a questão Ele teve um particular Com Deus ali Ele teve um lugar Onde só ele e Deus Ele fez alguma coisa ali Entre ele e Deus Capítulo 14 Versículo 1 Que é a continuação Sucedeu naquele tempo Que Anrafel Rei de Sinar Arioque Pronto Esses reis aí Todos Capítulo 15 Versículo 1 Abraão foi lá E venceu esses caras Porque Deus Era forte para ele 15 e 1 Depois desses acontecimentos Vem a palavra do Senhor Abraão Numa visão E disse Não temas Abraão Eu sou o teu escudo O teu galardão E será sobremodo grande 4 a 6 Ali Deus dá para ele A promessa Dizendo No particular Eu vou te dar o filho Que quer E no espiritual Eu vou te dar A maior nação Do globo terrestre E todos os crentes Vão ser filhos teus Vão ser estrelas Dos céus Os crentes Jesus é a primeira estrela Que brilhou no céu Nós somos todo o resto Leia Gênesis 15 4 A isto respondeu Logo o Senhor Dizendo Não será esse O teu herdeiro Mas aquele Que será gerado De ti Será o teu herdeiro Nos carvaliais de manra Que Deus deu essa promessa Eu vou te dar um filho Abraão Eu vou te dar o que você mais quer Deus está te falando hoje Eu ainda vou te dar O que você mais quer Mas agora Ele diz Abraão Eu vou te dar muito mais Do que você pediu Leia 5 Então conduziu Até fora E disse Olha para os céus E conta as estrelas A primeira estrela Dessas foi Jesus Jesus filho de Davi Filho de Abraão Nós somos estrelas Jesus falou Vocês são as estrelas Que brilham no céu Nós Deus falou Abraão Você vai gerar Jesus E vai gerar Tudo o resto Você vai ser o pai Me impediu Eu estou te dando Continua lendo E se é que podes E disse-lhe Serás assim a tua posteridade 6 Ele creu no Senhor E isto lhe foi imputado Para a justiça O selo Para que tudo isso Aconteça É que você precisa Crer em mim Não sair da casa E contar historinha Para você não voltar É crer No que está chegando Neste lugar Porque eu vou te dar isso Quantos creem Aqui Dá um aplauso Dá uma assobiada Para Jesus Não inventaram História Não inventaram Desculpa Loh inventou Desculpa Foi para lá No inferno Veio com desculpa De a terra Não aguenta nos dois Para não dizer Abraão Tudo que é meu Eu entrego Nas tuas mãos Nunca mais Pastor meu Briga contigo Deus cuida tanto De você Meu pai Abraão Você já é tão bom Para mim Não Eu com historinha De vou cuidar Do que é meu Estou indo Tchau Fica aí Com os seus irmãos Na igreja Já achei o meu lugar Aí se perdeu Aqui queridos O selo era Precisa só crer Em mim O resto eu vou fazer Queridos Nós não somos Mágicos Nós Na verdade Não somos Sobrenaturais Nós invocamos O sobrenatural Nós não somos Milagreiros Nós invocamos Os milagres Por isso Não cobre nada Da gente agora Não temos cara De quem está Com muita coisa Mas assim que chegar O que estamos pedindo Assim que essas Orações e jejuns Olha como o placar De oração está cheio Olha lá atrás Olha Senta-se colo Vira o pesco Posso lá para trás Olha essa aqui Isso aqui não vai cair No vazio nunca Todos esses papéis Grudados ali No mês inteiro Para orar Aplaudem a Deus Aplaudem Isso não vai cair No vazio Deus não vai desperdiçar Isso nunca Termina o culto Daqui a pouco Estamos descalços Andando aqui Orando Isso não vai cair No vazio nunca Isso é o que nós somos Então Ele fala para Abraão Lá Nos carvalhais De mar Agora no capítulo 18 Abraão está onde mesmo Leia outra vez 18 versículo 1 Onde está exatamente Abraão Gênesis 18 1 Apareceu o senhor Abraão Nos carvalhais De mar Deus escolhe o mesmo cenário Onde já teve um particular Com Abraão E fez promessas a ele Deus escolhe o mesmo cenário No particular No primeiro cenário Deus tirou Abraão para fora Longe de Ló Longe dos reis Longe de tudo Falou Vem cá Abraão Olha as estrelas do céu Eu sou forte para você Carvalhais de mar Eu sou forte na tua vida Eu estou vendo Você está bem Entre eu e você Vou te contar uma história Você quer teu filho? Eu vou te dar Mas eu vou te dar mais Do que me pediste Agora Cinco capítulos depois Deus escolhe o mesmo lugar Que é lugar Gente Eu não preciso me alongar Aonde é esse lugar Que você é muito forte Em Deus E está lá no particular Na oração Aleluia Aonde é o lugar Onde você é a pessoa Mais forte do globo Terrestre Aonde é o lugar Que você constrói Tudo com Deus No particular No individual Onde Deus fala Coisa com você E acontece publicamente Lá fora Aonde? É na oração Então Deus Atrai Porque o Espírito Santo Já morava Dentro de Abraão A Bíblia afirma isso Em Hebreus Hebreus 7 Se não me engano Então O Espírito Santo Conduz Abraão Olha Deus agora Vai te atender Então vai lá de novo Naquela tenda Na igreja Onde você ora Sempre Vai lá naquele quarto Onde você ora Vai lá no monte Onde você sempre ora Porque agora Deus vai te atender Igreja Deus está marcando Uma hora Com cada um de nós Porque Ele vai nos entregar Tudo agora Aí Ele pega para Abraão E diz assim Abraão Deus não é repetitivo Deus não precisava Dizer Abraão Você lembra Que foi tudo aqui Porque Abraão lembra Ele chega e diz Abraão De novo estamos nós aqui Primeira vez Eu te prometi Agora eu vim dizer Que estou entregando Você crê que Deus Está entregando agora Tudo o que estamos pedindo Queridos Eu creio nisso Todos os dias O meu maior consolo Com vocês Desde os pastores Pastor 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 Fábio Rui Pastor José Pastor José Pastor Eduardo Pastor O Daí Está esse nome Todos vocês Eu sei que alguns Podem estar sofrendo Outros com dificuldade Outros com ansiedade Outros com problemas Outros com alegrias O meu consolo É que Jesus vai encontrar Todos eles em breve Um por um É um por um O que vocês não vão abrir mão É que não importa Em que pé está a sua vida Você está merecendo Uma surra De arrancar sua orelha Fora Você está merecendo Muito elogio No particular Uma coisa Você não vai abrir mão De ir lá Falar com o Papai do Céu No lugar mais forte Carvalhais de Marrião Onde você tem um particular Com Deus Onde ali Você é a pessoa Mais forte do mundo Porque o Senhor Jesus Ainda vai vir te encontrar Ele ainda vai dizer Eu estou liberando Agora Tudo o que eu te prometi Chegou a tua hora Eu estou te entregando Mas eu vou te dar Até o que não me pediste Porque agora Eu vou te dar isso Mais aquilo Mais aquilo Vai aplaudindo a Deus Vai Vai aplaudindo a Deus Terminando Terminando Não precisa ler Josué 3,7 Diz que Deus foi para Josué No particular E para Josué Hoje eu vou te engrandecer Diante da multidão Isso foi Todo mundo diga Particular Particular Deus vai para Josué No particular É um falando com um Deus fala assim Chamei o vosso pai Abraão Sendo ele só Através do que eu falei No particular Com ele Que já vamos ler Eu fiz uma nação Que vocês estão Desfrutando agora Por coisas Que no Carvalhais De mangue Por coisas Que no particular Você está tendo com Deus Você não tem noção Da multidão Que vai desfrutar agora Você não tem noção Do que Do número de pessoas Que vai desfrutar Do que você está gerando Nesse particular Com Deus Você não tem ideia Onde os Os limites De Deus Vão alcançar Em te abençoar E abençoar Gente ligada a você Só porque Deus Está levantando agora A tua vida Tudo que Deus prometeu Para Davi No particular Ninguém imaginava Que seiscentos Se tornariam As pessoas mais fortes Do Oriente Médio Riquíssimas Poderosas E uma nação inteira Desfrutando de privilégios Porque um homem Falou com Deus No particular Deus é forte Na tua vida Apesar do que Você não está vendo agora Deus é forte Na tua vida Ele vai te encontrar E tudo vai se fazer Novo em breve Da glória a Deus Aqui Isaia 51 2 E termino Com esse versículo Olhai para Abraão Vosso pai Sara Vossa mãe Que vos deu a luz Porque sendo ele Aí Deus fala No singular Galardão particular Sendo ele só Eu o chamei Abençoei Multipliquei Chamei Tive um particular Falar com ele Queridos Nós vamos sair daqui Hoje fortes Para orar Retomar nossa posição Não sei até onde está doendo Não sei que sentimento Está vindo na sua cabeça De terror De medo De que vai acontecer De mim Que vai ser de mim Que vão fazer comigo Mas não esquecer uma coisa É normal ter esses pensamentos Quando nós somos Pressionados A gente Cada um tem uma reação Mas o que não pode É sair Do ponto de contato Com Deus Vocês vão continuar Sendo fortes Vocês vão sair daqui Hoje Para orar Não vão se distrair Se distraia Depois de orar Pastor Mas o almoço Está me esperando Está bom Não deixe a panela esfriar Coma quente Em seguida Antes de me falar Que o último capítulo Da novela Vai orar Não deixe essa palavra Passar desapercebida Até o pôr do sol Você vai retomar As promessas de Deus Vai dobrar Seu joelho Vai dizer Senhor Estou precisando de cura De ânimo Sei lá Você vai falar alguma coisa Senhor Abraão falou Eu quero um filho Você vai pedir qualquer coisa Você vai chamar A glória de Deus Você vai renovar As promessas de Deus Na tua cabeça Eu vou aplicar O que eu estou te falando aqui Porque terminando o culto Eu vou tirar o sapato E vou estar orando Agora aqui Põe a mão no teu coração Diga comigo Senhor Jesus Que antes da tua palavra Tomei a minha decisão Se de alguma forma Abandonei o barco Se entreguei para o inimigo Tesouros Peço perdão A partir de agora Minha decisão Está tomada Toda a minha vida É tua Eu sou do Senhor Toma-me pela mão Levanta-me Dá-me a segurança Que eu preciso Porque eu só tenho Eu sou do Senhor Porque eu só tenho o Senhor Na minha vida Agora preste muita atenção E diga Amado Espírito Santo Enche-me Jamais se retire de mim Seja meu melhor amigo Ensina-me cada vez mais A ter esta vida Particular de oração Ensina-me A me aproximar do Senhor Cada vez mais Enche o pulmão Agora com muita fé Diga eu já sei Assim como meu pai Abraão Eu e a minha casa Não terminaremos na miséria Nosso fim não será trágico Mas glorioso em Deus De muita prosperidade Para a glória de Deus Para a nossa alegria Aplaude Ele Aplaude a mim Aplaude mesmo Ele te ama muito Deus nunca abriu a mão de você Deus nunca abrirá a mão de você Deus te ama muito E eu louvo a Deus Por Ele ter me pedido Para te dar esta série Porque chegou a hora De Ele te levantar Jesus nunca Desperdiçou palavra Com o povo errado Graças a Deus Aqui não tem os porcos Que Ele diz Não dê Não dê Jamais minhas pérolas A porcos Que pisem nelas Quando Ele manda Te dar as suas palavras Porque Ele sabe Que Ele está lidando com você Ele sabe O que Ele vai fazer Na tua vida Quando a tua presença Vem Não dê Não dê Não dê Não dê Não dê